Fala, nação Tricolor, fala seus tricolindos e tricolindas, como é que vocês estão? Bom, o homem chegou, viu? O homem chegou, vou colocar aqui na tela, quem é o homem que chegou, Tom? O homem já chegou, parece que, vou botar na tela aqui, ó, pra vocês logo saberem, logo quem é, pra investigar logo vocês, tá aí, ó, o homem já chegou, já está assinando o contrato, daqui a pouco eu vou trazer mais informações, a gente vai falar mais sobre ele também, Outra coisa, vocês aí que ficavam achando que, ah, Renato Paiva vai jogar com três zagueiros, vai jogar sim, porque lá na LDU, ele jogava com, lá não, no Equador, ele jogava com a linha de três, esqueça, esqueça, tudo mentira, ele não vai jogar com a linha de três, ele já falou e eu vou trazer pra vocês, não sou eu que vou falar não, que vai falar o próprio Renato Paiva, que ele não vai jogar com a linha de três zagueiros, ele vai jogar com a linha de quatro zagueiros, tá, ele próprio vai falar isso aí, não sou eu, Tom Bahia, e vou trazer a entrevista deles aqui. Outra coisa também, vocês já começaram a se programar pra janeiro, porque janeiro nós teremos muitos jogos, será um jogo a cada três dias praticamente, teremos bavice em janeiro, então vocês começam a se programar e eu vou trazer aqui pra vocês a agenda do Bahia todinha de janeiro, pra vocês olharem e começarem a se programar, tá bom? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, o canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo sempre de assuntos relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Você é Bahia? Se você é Bahia, está no lugar certo, aqui é seu lugar pra ficar sempre sabendo sobre esses conteúdos do Bahia, notícias sempre relevantes pra vocês. E se você chegou até aqui, eu já te peço, deixa o like no vídeo, pra que o YouTube mande esse vídeo pra todos os tricolores espalhados aí por esse mundão aí afora. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, todos os dias eu posto aqui, no mínimo, em média, dois vídeos, mas sempre tô postando vídeos trazendo notícias do Bahia, sempre notícias relevantes pra vocês. E se possível também, compartilha esse vídeo aqui com seus grupos do WhatsApp e também comente, eu quero que vocês comentem aí o que é que vocês acharam dos temas abordados aqui. Eu quero que vocês assistam até o final, até o final, quem tá comigo até o final aí, certo? Bom, galera, bora começar aqui trazendo agenda, né, velho? Agenda aqui do Bahia, vou colocar aqui na tela pra vocês. Tá aí, ó, deixa eu ver como é que tá, se dá pra ver direitinho. Deixa eu diminuir aqui. Pronto, aumentou aí pra vocês. A agenda do Bahia começa a se programar. Primeiro jogo do Bahia vai ser dia 11 do 1, no Pituaçu, tá? Lá no Pituacives, 19 e 15. Depois o Bahia sai, joga no dia 15, volta pra jogar no dia 18. Ou seja, dia 11 do 1 o Bahia joga, depois dia 18 do 1, o Bahia joga também aqui no Pituacives, duas quarta-feiras. E no dia 29 do 1, no domingo, já temos o primeiro Bavis. Então aí, ó, pausa o vídeo, olha a data dos jogos, programe-se pra você não perder nenhum jogo, porque essa temporada promete demais. Promete demais, tá bom, galera? Bom, vamos agora continuar falando sobre mercado da bola. E o cara aqui já chegou, ó. Esse cara que eu acabei de falar aqui, vou botar a foto dele de novo. Christian. Christian já está aqui em Salvador. Aquele jornalista, Vene Casagri. Ó, tivemos duas notícias sobre Christian hoje pela manhã, tá? A primeira notícia que a gente teve foi o seguinte. Monique Vilela, ela trouxe a informação de que alguns pontos da documentação do atleta não agradaram a diretoria do Atlético Paranaense. Pontos na documentação que a gente se refere é relacionado ao contrato. Alguns pontos do contrato não tinham agradado a diretoria do Atlético Paranaense e precisariam ser ajustados. E aí, somente após esses ajustes, que a negociação seria concretizada. Essa informação quem trouxe foi o Monique Vilela. Inclusive, eu até coloquei lá no meu Twitter, né? Porque eu sempre estou atualizando. E aí, há poucos minutos atrás, há mais ou menos uns 40 minutos atrás, antes de eu gravar esse vídeo, aquele jornalista Vene Casagrande, ele trouxe uma outra informação. Ele já trouxe que Christian já estava aqui em Salvador realizando exames e que já iria assinar contrato com o Bahia. E ele não relatou nada com relação a problemas de documentação ou que precisaria aguardar consertar ou ajustar algum tipo de documentação do contrato para que o jogador fosse anunciado. Então, assim, fato é que, até onde eu sei, Bahia e Christian já estão totalmente acertados. O atleta já está aqui em Salvador, o Vene Casagrande informou sobre ele já está com a documentação, assinando o contrato, tudo certinho. É o que a gente espera. Lembrando que quinta-feira, amanhã, vai ter uma coletiva, mas a coletiva vai ser de lá do CT. E quinta-feira, nós teremos uma coletiva direto da Fontenova, onde, se tudo der certo, eu vou estar lá também, para trazer todas as informações para vocês aqui em primeira mão. E é muito provável que nessa coletiva a gente já tenha alguns anúncios, tá, galera? Outra coisa agora aqui, vocês aí que ficavam falando, ah, porque o técnico do Bahia, Renato Paiva, vai jogar com duas linhas, vai jogar com duas linhas de três, vai jogar no 3-4-3. Esqueça, ele já falou aqui. E eu vou trazer para vocês uma parte da entrevista, onde ele vai falar duas coisas bem interessantes. Ele vai falar sobre a forma dele de jogar, que vai ser em uma linha de quatro, tá? E outra coisa também sobre os jogadores mais novos, que o Grupo City contrata muito as jovens promessas, muitos jogadores novos, e que ele também sugeriu para o pessoal do Grupo City do Bahia, que trouxessem os jogadores mais experientes, que fizessem essa mescla com os jogadores mais experientes. Ouçam aí o que o próprio Renato Paiva falou, e eu volto aqui para a gente repercutir um pouco mais. Fala aí, Renato Paiva, você vai jogar, afinal de contas, numa linha de três, duas linhas de três, uma linha de três, uma linha de quatro, uma linha de três. Como é que você vai jogar? Explica aí para a nação. Forma e sustenta-se vendendo, não é? Quer dizer, portanto, perante esta independente delval que construíste e que eu vi jogar, vai aqui haver, já há pouco, quase de encontro, aquilo que estava o Flávio a dizer, vai ser um transfer, embora com jogadores, faça, naturalmente, diferentes, transfer de jogo. Sim, um gosto, vou voltar a falar com o míster. Sim, tirando a situação do sistema tático, onde nós, à partida neste momento, não vamos utilizar a linha de três, vamos utilizar uma linha de dois centrais e dois laterais, seja de quatro defesas, num primeiro momento, e que eu, se não é essa mudança no independente, possivelmente não teríamos feito a evolução e a época que fizemos. Tirando isso, sim, vamos tentar, é um projeto, de facto, como o míster diz, muito parecido, muito parecido. O sítio e aquilo que propõe é comprar jovens de valor, investe quantias interessantes em jovens até 21, 22 anos, e depois é o trabalho de desenvolvimento destes jogadores, e daí também eu estar aqui hoje, mas que eu depois também, e eu sugeri, que equilibrássemos isso com alguma experiência, porque é absolutamente fundamental, porque só com meninos é muito difícil fazer-se tanta competição em uma época tão longa e tão exigente como é, por exemplo, a Série A do Brasileirão. Mas é um bocadinho essa a ideia, são projetos muito parecidos, desenvolvimento dos jogadores, dentro de uma ideia de jogo que eles, de facto, pedem que seja o mais aproximado possível, mas que, claro, sempre, como eu já disse, dentro da abertura, em função do tipo de jogadores que nós temos, estamos a tentar contratar nessa linha, às vezes, algumas vezes conseguimos, outras não foi possível, continuamos à procura, porque o plantel continua a fazer-se, mas, acima de tudo, é um jogo que é elaborado, é um jogo que é trabalhado, é um jogo que é difícil de treinar, e com estes jogadores a chegar aos poucos, a coisa fica um bocadinho mais difícil. Mas nós estamos preparados para isso, vamos nos preparar para isso, e vamos entrar já, tentar entrar já no Estadual e na Copa do Nordeste para ganhar, porque, como eu disse na conferência de imprensa, o Bahia é um gigante adormecido no panorama do futebol brasileiro, e nada melhor que entrar de imediato e tentar ganhar um título. Depois o Brasileirão será outra conversa, será outro patamar de exigência, mas pudermos entrar já a ganhar e a tentar jogar o melhor e o mais aproximado possível, será o ideal. Renato, vou só lembrar, quem está lá em casa, eu sei que nós já temos muitas perguntas para... Está aí, essa parte que eu queria trazer para vocês, e só fazendo uma correção aqui, eu acabei falando do LDU, é o Independiente Del Valle, que ele treinava, o Independiente Del Valle, e ele deixou bem claro aí, que ele vai jogar com a linha de 4 na defesa, muito provavelmente um 4-3-3, mas ele vai jogar com a linha de 4 jogadores. Outra coisa também interessante, ele falou sobre o Grupo City contratar muitas jovens promessas, e ele sugeriu, obviamente, trazer alguns jogadores mais experientes, porque apenas com jovens jogadores não dá para você montar um elenco e até conseguir ganhar algumas coisas, e eu acredito também que o próprio pessoal do Grupo City, obviamente, eles deveriam também já estar vendo isso aí. e ele falou também sobre ganhar, ganhar, ganhar e ganhar. Como é bom ouvir essa palavra, ganhar. Queremos entrar, vamos entrar para ganhar, vamos entrar para ganhar o Baiano, entrar para ganhar o Nordeste, e ele foi muito feliz, onde ele fala sobre o Campeonato Brasileiro, que obviamente, o Baiano não é o favorito para ganhar. Porém, no outro vídeo, eu até trouxe essa informação, onde ele fala que não vai entrar para ganhar, mas, mas, se der uma brecha, já viu. Valeu, galera, eu finalizo o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixo a opinião de vocês, o que é que vocês acharam sobre a opinião, sobre o comentário, a entrevista de Renato Paiva, vocês estão gostando do que ele está falando, do que ele vem fazendo, do plantel que está sendo montado? Sobre Christian, nova contratação do Bahia, o que é que vocês acham também, está aprovado por vocês? Valeu, galera, finalizo o vídeo por aqui, volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Então você está no lugar certo. Fui. Fui. Fui.